Olá, você acompanha a partir de agora na edição de hoje do Nazaré Notícias. Moradores da antiga área do Portal da Amazônia são recebidos pelo Ministério Público. Polícia Militar e órgãos de trânsito fiscalizam ônibus em Belém. Propaz oferece atividades de esporte, lazer, arte e cultura para as crianças. Banco de Leite da Santa Casa precisa de doações. E no bate-papo musical, projeto Mestres do Carimbó. Hoje é sexta-feira, 3 de fevereiro, Nazaré Notícias já está no ar. Os moradores remanejados para a construção do Portal da Amazônia em Belém reclamam do atraso nas obras dos imóveis que lhe foram prometidos. Representantes do Ministério Público Federal e da Defensoria Pública estiveram no local para ouvir a população da área. É o que você acompanha na reportagem que abre o Nazaré Notícias de hoje. Dona Joana se revolta. A gente está aqui, tem esse protesto, que a gente está querendo as nossas casas de volta. Eu estou seis anos fora, mas tem gente que está nove, dez anos fora. Eu estou aqui com o meu contrato, que não foi isso que a prefeitura veio falar com a gente. Era dentro de um ano que eles iam botar a gente de volta para as nossas casas. Fizeram tudo bonito. Iam fazer apartamento para nós, a gente ia voltar, tudo de volta para a nossa moradia. E até hoje nada. E até o aluguel agora está dois meses atrasado, que não sai nada para ninguém. E onde a gente morava virou lixão, virou moradia de porco, estacionamento de Kombi. E está tudo abandonado. A família dela está entre as 344 remanejadas da área do portal da Amazônia para a construção dos blocos de apartamentos, para onde já deveriam ter voltado. Mas até agora, a obra ainda não foi entregue pela prefeitura de Belém. Procuradores federais e defensores públicos da União foram ao local para acompanhar de perto a reclamação dos antigos moradores. Segundo os órgãos, o trabalho faz parte de uma investigação que analisa não só a demora da entrega da obra. Nós temos duas frentes de trabalho. A nossa frente de responsabilização, de investigação, ela está acontecendo, ela está correndo. Porém, a gente percebe que não basta apenas responsabilizar os responsáveis. A gente tem que tentar arrumar uma solução para o problema das pessoas, que estão até hoje sem moradia. Então, a gente vai trabalhar, sim, em duas frentes. Numa frente de investigação por eventual descumprimento de contrato ou desvio de recurso público, etc. Só que não basta só isso. A gente também quer e deve participar junto com a comunidade e empoderá-la disso para que se encontre uma solução para o problema deles. Os moradores também receberam orientações sobre a possibilidade de recolhimento de um aluguel social. A questão do cheque moradia, do auxílio aluguel, é uma política pública, né? Então, na verdade, não existe propriamente um direito subjetivo. Fica muito a cargo do gestor. Mas, no caso dessas pessoas, como elas estavam em situações de risco, elas foram realocadas. Geralmente, o auxílio aluguel é pago nessas situações. Pessoas que sofreram reintegrações de posses, que tiveram que sair, que ficaram desabrigadas. Geralmente, ele é previsto um orçamento para abarcar pessoas nessas situações. O Ministério Público e a Defensoria irão investigar as irregularidades na obra, verificando se houve desvio de verba com a responsabilização dos autores. Também serão agendadas reuniões periódicas com a comunidade e as autoridades para pressioná-los a trazer soluções para a situação dos moradores. Os fiscais do Inmetro Pará também foram para a rua ontem. Eles apreenderam cerca de 10 balanças irregulares utilizadas por comerciantes no mercado do vero peso. Os equipamentos estavam irregulares. Não possuem os padrões exigidos pela portaria do Inmetro. Segundo o Inmetro Pará, os equipamentos de pesagem de alimentos precisam cumprir as normas estabelecidas pela portaria 097, de 11 de abril de 2000. E agora vamos falar de trânsito. Motoristas que trafegam pela Avenida Augusto Montenegro em Belém devem ficar atentos a um novo desvio de trânsito em virtude das obras do BRT. Quem trafegar na Augusto Montenegro no sentido Icoracim-Trocamento deve fazer o desvio da pista de rolamento regular para a pista provisória no canteiro central da avenida. Sendo assim, os motoristas devem acessar a canaleta do BRT na altura da Rua Betânia, só podendo retornar para a pista de asfalto em frente a uma escola de idiomas. De acordo com o consórcio responsável pela obra, a interdição é necessária para a instalação de mais um trecho de drenagem e pavimentação. E também para o início das obras de fundação do novo viaduto da Augusto Montenegro, que deve ser instalado no cruzamento da avenida com as avenidas Centenário e Independência. A previsão para a conclusão dos serviços é de aproximadamente dois meses. E falando em trânsito, as empresas de ônibus de Macapá pediram à Prefeitura o aumento da tarifa de R$ 2,75 para R$ 3,40. O Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros do Amapá, autor do pedido, alegou que o reajuste é com base na subida de insumos, a exemplo do óleo diesel, da data base dos funcionários e das peças automotivas. E em Manaus, o Tribunal de Contas do Estado do Amazonas negou o pedido do Ministério Público de Contas que requeria a suspensão do reajuste da tarifa do transporte de ônibus. Foi estipulado um prazo de cinco dias para que a Prefeitura e a Superintendência Municipal de Transportes Urbanos respondam aos questionamentos feitos pelo Ministério Público. E ainda sobre o transporte urbano, visando coibir o grande número de assaltos a ônibus em Belém e na região metropolitana, a Polícia Militar, em parceria com órgãos de trânsito, tem realizado blitz em diversos pontos da cidade. O Sindicato dos Rodoviários do Pará divulgou um levantamento sobre os assaltos a ônibus registrados na Grande Belém durante o mês de janeiro, afirmando que cerca de 200 ocorrências foram registradas na região metropolitana, sendo mais de 90 somente em Belém. Para coibir essas ocorrências, a Polícia Militar tem realizado fiscalizações dentro dos ônibus de Belém. Eu acho muito interessante o trabalho da polícia, eu gostei muito para evitar assalto, a nossa cidade está tendo muito assalto, então de parabéns. A Secretaria de Segurança informa que realiza, desde 2015, reuniões com representantes do Sindicato dos Rodoviários de Belém, Ananindeua e Marituba, para prevenir esses assaltos. São ações como blitz e reforços nas operações em áreas específicas. Obrigada, Mayra. Obrigada, Dr. Daniel. E falando em saúde, a Prefeitura de Vilhena, em Rondônia, abriu processo eletivo para a contratação de 53 profissionais de medicina. Os interessados devem se inscrever até o dia 7 de fevereiro. A seleção será feita mediante análise de títulos. As vagas são para os cargos de anestesiologista, cardiologia, endocrinologia, ortopedia, cirurgia geral, neurologia, pediatria, obstetrícia, ginecologia, radiologia, medicina intensiva e clínica geral. Para participar, o médico precisa apenas preencher o formulário disponível no site da Prefeitura. A previsão é que o resultado seja divulgado no dia 10 de fevereiro. E o Instituto Nacional de Meteorologia informou que ontem o Belemência enfrentou bem mais chuva neste mês de janeiro do que nos outros anos. Dos 31 dias do mês, em pelo menos 25 choveu. Às vezes apenas uma garoa fina, noutras uma torrente de mais de 12 horas seguidas de chuva. Nós vamos acompanhar agora mais detalhes com Mayra Leal. Larissa, somente para o mês de janeiro eram esperados 385 milímetros de chuva, que é a média do mês. Porém, foram registrados 599 milímetros de chuva, o que representa cerca de 55% a mais do que a expectativa. E olha, não foi só Belém que teve seu índice de chuva elevado no mês de janeiro. Grande parte do estado também apresentou chuva além do esperado. E de acordo com o Emete, o inverno amazônico será ainda mais rigoroso nos próximos meses, até abril, com chuvas fortes e diárias. Somente para o mês de fevereiro estão previstos 412 milímetros de chuva. Essa é a previsão. Mas, se se comparar a janeiro, pode ser que venha ainda mais água. Confira agora a previsão do tempo para a Amazônia. Em Capanema, no estado do Pará, o tempo deve ficar encoberto, com muitas nuvens. A temperatura mínima prevista é de 23 graus e a máxima de 32. Já em Taituba, no estado do Pará, a previsão é de tempo encoberto, com nuvens. A temperatura mínima prevista é de 24 graus e máxima de 31. Na cidade de Tangará da Serra, no estado do Mato Grosso, a previsão é que o céu fique encoberto, com possibilidade de chuva. A temperatura mínima estimada é de 25 graus e a máxima de 33. A Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade do Pará concedeu a licença de instalação para a empresa canadense Belo Sum. A empresa está autorizada a extrair ouro por 12 anos no município de Senador José Porfírio, na região do Xingu. O projeto da mineradora Belo Sum é polêmico. Especialistas acreditam que ele pode causar danos irreparáveis ao meio ambiente. E a Defensoria Pública do Estado chegou a pedir a suspensão de sua licença. Segundo o governo do Pará, foram três anos de análise para a liberação dessa licença. A expectativa é que o projeto gere 2.100 novos empregos diretos na fase de implementação e mais 526 na fase de operação. E você acompanha ainda nesta edição, o Propaz oferece atividades de esporte, lazer, arte e cultura para crianças. Banco de Leite da Santa Casa precisa de doações. E no bate-papo musical, o projeto Mestres do Carimbó. E voltamos com o Nazaré Notícias falando de atividades extra-classe. No Pará, o Propaz oferece atividades de esporte, lazer, arte e cultura para crianças. O formato é de complementação escolar para criar oportunidades para essas crianças. Paulo é uma das milhares de crianças atendidas pelo Propaz. Em um ano participando do projeto, ele já teve aulas de atletismo e futebol. No local, ele se diverte e se sente seguro. É muito bom para todas as crianças que não ficam em casa, não saem muito para a rua, porque hoje em dia na rua é muita violência. Aí, qualquer coisa pode acontecer. Exercícios físicos e atividades de cultura e lazer ajudam a promover o bem-estar de gente de toda a idade. No Propaz, são atendidas crianças e adolescentes de 8 a 18 anos. O projeto está presente em cinco polos na capital paraense e região metropolitana. Nós temos cinco polos de atendimento. No bairro do Bengui, nós temos o polo do Mangueirão, no bairro do Guamá, nós temos o polo da UFPA, no bairro da Terra Firme, nós temos o polo da UFRA, no bairro da Sacramento, nós temos o polo da Praça Dorothy Standing e no município de Marituba, nós temos o polo no IESP. O atendimento é uma complementação escolar, criando alternativas saudáveis em linguagens artísticas e atividades de educação física. A estudante Andresa, de 10 anos, já participou de várias delas. Dançar, jogar basquete, que é a única coisa que eu não sabia, e conhecer todos os meus amigos que eu tenho agora aqui. Os alunos que frequentam Propaz nos bairros e suas famílias também são acompanhadas fora dos polos. O filho de Célia Souza tem transtornos de bipolaridade e receberá atendimento psicossocial pelo projeto. Em pouco tempo de participação, a mãe já nota melhoras no desenvolvimento. Para ele, que tem problema de saúde, ele está ótimo. Até dormir, ele está dormindo melhor, apesar de já ter só 15 dias. Para cada polo, são ofertadas 500 vagas. As matrículas devem ser feitas com acompanhamento de responsável legal. Todas as crianças jovens precisam levar os seus responsáveis para fazer a matrícula. Aí a gente ouve assim, ah, mas eu já tenho 18 anos. Não, a gente precisa da presença do responsável, porque o polo do Propaz nos bairros tem um trabalho específico com as famílias dessas jovens, dessas crianças atendidas no nosso polo. Veja quais são os documentos necessários. Duas fotografias, três por quatro, duas cópias do RG do responsável, da certidão de nascimento ou RG do aluno, da carteira de vacinação, do comprovante de residência, do último boletim escolar, da declaração de matrícula na rede pública estadual. As inscrições são realizadas somente de forma presencial e no polo escolhido. Contribuintes que desejarem incluir seus dependentes na declaração do Imposto de Renda à Pessoa Física 2017 terão de registrá-los a partir de 12 anos no CPF. Antes, a obrigatoriedade era para dependentes a partir de 14 anos. A alteração está em instrução na Receita Federal, com a justificativa de que a mudança reduz os casos de retenção de declarações em malha fina e os riscos de fraudes relacionados à inclusão de dependentes fictícios. E a Universidade do Estado do Pará abriu inscrições para o processo seletivo de transferências externas voltado para estudantes de outras instituições de ensino superior que desejam ingressar nos cursos de graduação da UEPA. Mayra Leal tem mais informações. Clarissa, serão ofertadas 572 vagas distribuídas entre os campos de Belém e também do interior do Estado. O processo seletivo tem duas fases. A primeira é a análise da documentação que deve ser entrega até o dia 8 de fevereiro e a segunda é a aplicação da prova de redação que será aplicada no dia 23 também de fevereiro. Lembrando que podem participar desse processo somente aqueles alunos que nunca foram beneficiados com nenhum processo de transferência na UEPA seja interna ou externa e que também esse candidato pode mudar somente de cidade. Então ele precisa ser oriundo do mesmo curso de graduação. Mayra Leal para o Nazaré Notícias. Os motoristas de Santarém e da região oeste do Pará podem contar com o auxílio da internet para procurar e resgatar os veículos roubados. A Polícia Rodoviária Federal disponibiliza um serviço online para o cadastro de carros em casos de roubos ou furtos. Através do sistema Alerta a vítima registra as informações no site da própria PRF como a placa o chassi o ano de fabricação a marca o modelo e a cor. Com o número dos certificados de registro de veículo o CRV é possível rastrear o automóvel. E um bebê que perdeu a mãe após o parto precisa de leite na Santa Casa de Belém. A história da farmacêutica Carla Vanessa de Oliveira Lima Castro de 30 anos e sua filha a pequena Carla Carolina ganhou as redes sociais. A mãe teve uma crise hipertensiva aguda na 36ª semana de gestação e não resistiu. Hoje completando 24 dias de nascida a família de Carla Carolina iniciou uma campanha nas redes sociais pedindo a doação de leite materno. E a Fundação Santa Casa de Misericórdia do Pará pede doações para reforçar o estoque do banco de leite da instituição que atende cerca de 150 bebês que estão sob os cuidados na unidade de tratamento intensivo neonatal do hospital. O banco de leite da Santa Casa atende cerca de 150 bebês que estão sob cuidados na UTI neonatal do hospital. A maioria são recém-nascidos prematuros ou que tiveram que passar por alguma intervenção cirúrgica e ainda não tem autonomia para mamar no seio materno. Em média nós distribuímos de 6 a 10 litros de acordo com a coleta de acordo com a entrada das mães no banco de leite para retirar os seus bebês e de acordo com a necessidade do bebê. Hoje o banco é mantido pela colaboração de 172 mães cadastradas como doadoras. Um número baixo se comparado à demanda. Nessa época do ano então muitos são os fatores que comprometem essa doação. No período de final de ano as mães se afastam pelas festas de final do ano as férias das crianças elas procuram viajar e daí nós procuramos mobilizar com o corpo a corpo com as campanhas conversando com cada mãe que entra aqui para ver o seu bebê para que ela faça essa estimulação na mama e para que ela tenha o leite para ofertar para que a gente possa manter ou melhorar essa distribuição de leite para as crianças Qualquer mulher que esteja amamentando pode ser uma doadora Para mais informações as mães devem entrar em contato com a Santa Casa pelo número 0800 727 257 A população não lactante também pode colaborar com o trabalho doando potes de vidro com tampa plástica que serão utilizados para tratamento e coleta do leite O Cine Olímpia completa 105 anos em 2017 e traz a partir deste mês duas novas sessões sendo uma delas voltada ao público infantil A sessão Olímpia Infantil será exibida uma vez por mês sempre no primeiro sábado com início às quatro da tarde e classificação livre A programação gratuita é para toda a família Neste sábado dia 4 A Diversão para Garotada será com o filme 31 Minutos uma comédia de coprodução do Chile com o Brasil O filme tem apenas fantoches e em 88 minutos conta a história de Juan Di um produtor do famoso noticiário apresentado por Túlio Trivino E nós vamos aproveitar agora para acompanhar as dicas para o final de semana na nossa agenda cultural Neste sábado tem lançamento no cinema paraense O documentário Samba de Cacete Alvorada Quilombola traz a tradicional dança criada por comunidades do Baixo Amazonas O documentário foi gravado em Garapé Preto em Oeiras do Pará e será apresentado às cinco horas da tarde no Sesc Boulevard E para quem quer apreciar uma boa peça de teatro a dica é o espetáculo Como é que se diz Eu te amo A peça tem como inspiração as canções da banda Legião Urbana e aborda temas como política a juventude e a afetividade Haverá apresentações no sábado e no domingo às sete e meia da noite no Teatro Margarida Esquiva Zapa Os ingressos podem ser adquiridos na bilheteria do local com meia entrada para estudantes Explorando a história do carnaval de rua em Belém O Espaço Cultural Casa do Fauno abre a exposição Reduto do Carnaval A mostra do artista plástico Paulo Emílio Campos traz miniaturas de figuras marcantes da história carnavalesca da capital paraense Tudo criado somente com goma e jornal A abertura será às sete horas da noite neste sábado Hoje o nosso bate-papo musical está em ritmo bem regional o Carimbó Você vai conhecer um projeto de valorização dos mestres do Carimbó o Mestres Urbanos que através de um grupo cheio de swing e tradição mostra o trabalho de mestre Lourival Igarapé Hoje é sexta-feira dia de bate-papo musical Nós estamos aqui em um lugar histórico de Belém o mercado de carne do Verupeso faz parte da nossa cultura E falando em cultura não tem como não falar de Carimbó um ritmo regional que merece toda a nossa valorização Por isso está aqui ao meu lado a Priscila Duque Priscila que tem esse projeto bonito que é de valorização do Carimbó Exatamente A gente desenvolveu desenvolve desde o ano de 2016 de janeiro de 2016 um trabalho na verdade de valorização da cultura independente dos artistas de rua das periferias e do Carimbó a cultura popular E ao longo de 2016 nós desenvolvemos ideias como o Centenário do Mestre Verequete uma homenagem que nós realizamos no Espaço Cultural Coisas de Negro em parceria com o Nego Ray que também é do Carimbó de Coraci Também fizemos o lançamento do CD Toque de Mestres do grupo Tambores do Pacoval que é um grupo lá de Sori do Marajó inclusive a gente está com muita saudade Beijão para toda a galera aí E nós fizemos também esse lançamento em Coraci e aqui na Terra Firme na Cidade Velha A gente busca fazer cenas independentes cenas que tenham uma contribuição simbólica para democratizar o acesso A gente busca também fazer uma vivência com os mestres A gente não trata o Carimbó como uma mercadoria assim como um estilo de vida E aí nós optamos o Hugo Caetano que é meu parceiro na Subversiva nós idealizamos esse projeto desenvolvemos Ele trouxe a proposta de trazer os mestres que aí ele também pode falar um pouco mais para a gente de como nós pensamos e como está sendo desenvolvido o Mestres Urbanos na Casa Velha Pois é, o projeto Mestres Urbanos explica para a gente Hugo como é que ele funciona Como ele funciona é o seguinte a gente está a gente foi convidado como a Priscila disse a gente foi convidado para fazer uma temporada lá na Casa Velha são quatro sábados o Cobra Venenosa só que a gente vem a gente tem um local a gente vem de Coraci e em Coraci existe o movimento cultural do Carimbó existe uma casa de Carimbó que é o Coisas de Negro inclusive o mestre faz parte da fundação do Coisas de Negro junto com outros mestres o Nego Ray Mestre Nazaré Duó mais uma galera lá e construíram um movimento de Carimbó em Coraci um movimento de resistência cultural a gente sai a gente é fruto dessa roda a gente sai do Coisas de Negro é lá que a gente começa a produzir é lá que a gente conhece o Carimbó é lá que a gente chama que lá são os nossos mestres que nos ensinaram a cultura do Carimbó hoje em dia nada é mais justo que é o nosso dever dar continuidade nessa luta de valorização da cultura do Carimbó e de fazer a produção e valorizar esses mestres que são a galera que construiu esse movimento em Coraci que gerou não só a gente como vários outros grupos do Carimbó em Belém acho que Coisas de Negro é uma referência de Carimbó esse aqui é o meu lado um desses grandes nomes o mestre Norival Igarapé são 30 anos como mestre do Carimbó e está vendo toda essa repercussão vale muito a pena é muito bonito de ver né é muito bonito de ver e muito bonito de ver também contado por esses meninos que estão chegando agora e fazendo história também junto com a gente porque a gente já tem uma vivência né há muito tempo com com outros outras pessoas e como ele falou o Coisas de Negro sempre foi a base a base de onde se sai dali saem várias histórias vários grupos vão vão formando outros grupos e e dali sempre fica aquela aquela base da influência foi a casa que lhe acolheu é a casa que me acolheu até hoje eu estou lá quando não tenho outro contrato eu estou lá todos os domingos tocando e é muito bacana ver isso esse movimento crescendo principalmente na mão desses meninos aqui que estão com uma energia aflorando assim né para fazer coisas como eles eu vi aqui o Caetano a Priscila apenas com uma máquina né de vai lá filma faz um vídeo faz história e joga sai muito bacana né e o projeto de vocês tem um ano né e tem toda essa repercussão e deve continuar aí é a gente é bom deixar claro né que a gente na verdade é mesmo é muito por amor e militância cultural mesmo porque a gente até hoje né a gente inclusive é muito bem-vindo quando a gente conseguiu um fomento ou um patrocínio ou um edital mas assim até hoje todos os projetos que nós desenvolvemos foram independentes tradicionalmente os mestres da cultura popular do carimbó são desvalorizados e a gente tem na história né o mestre Verequete faleceu com muita dificuldade vivendo numa casa simples como outros mestres até hoje e acaba que a gente tem uma ideia de que o carimbó é um folclore e de carimbó é coisa pra gente antiga ou pra gente velha e não o carimbó é pra todas as idades o carimbó tem os senhores e as senhoras nossos mestres e mestras que nos ensinam mas também tem eu tem o Caetano tem crianças lá no Pacoval lá em Coraci tem crianças que tocam mas o Lorival já deu uma uma dica de um lugar que quem quiser suar a camisa e dançar o carimbó pode ir pode falar aí a programação pra quem quiser curtir lá na Casa Velha são quatro sábados a gente trouxe quatro mestres mestres diferentes e é assim é diferente mesmo a poética é diferente a vida e tal e a gente vive dentro dessa das nossas diferenças fazendo som juntos né então e conhecer a Casa Velha que é um espaço muito aconchegante é entrada de cinco contos cinco reais muito barato com cinco contos tu não vai e volta porque a passagem agora é três e dez muito bem bom demais fica o convite aí pra todo mundo lá em Coraci vale a pena conhecer todo mundo gosta de carimbó carimbó faz parte da gente então por que não valorizá-lo cada vez mais bom demais esse bate-papo muito obrigada pela presença de vocês espero que a gente possa se reencontrar falar de outros projetos e também mostrar cada vez mais o sucesso desse projeto de vocês viu e se você aí de casa assim como eu gostou desse bate-papo e também das reportagens exibidas hoje aqui no Nazaré Notícias pode acessar o nosso site que é www.fundação.nazaré.com.br ou então a nossa página no Facebook tenham todos um excelente final de semana o Nazaré Notícias fica por aqui e nos encontraremos novamente na segunda-feira até lá